E a gente começa o Balanço Geral repercutindo a operação da Polícia Civil. Olha a movimentação aí, ó, que aconteceu na manhã desta quinta-feira na querida cidade de Teoflotone. Olha o movimento aí, ó. É a operação chamada Erga Omnis, que é um termo em latim, né? Que tem como objetivo o combate à criminalidade na região e contou com o apoio de agentes especiais, né? Aí, ó, tá vendo a aeronave, né? Tem uma turma de Belo Horizonte também aí que veio dar um reforço. A reportagem tá aqui com ele. É o Sávio Scarabelli, né? Balança a reportagem aí. O dia mau havia começado e a Polícia Civil estava nas ruas para mais uma ação de combate a crimes de homicídio, sequestro, tráfico de drogas, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. É a operação Erga Omnis, que foi deflagrada na manhã desta quinta-feira em Teoflotone. Os agentes da Polícia Civil na região contaram com o apoio de equipes do CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais, do COC, Coordenadoria de Operações com Cães e, inclusive, de um helicóptero vindos da capital. A chefia da Polícia Civil disponibilizou o que ela tinha de melhor. Então, a gente tem equipe da CORE na cidade, equipe de elite da Polícia Civil. Tivemos o apoio aéreo, além do Canil, e a gente vai continuar com essa operação durante o dia e, com certeza, a CORE só vai deixar a cidade de Teoflotone quando a gente sentir que a presença dela não é mais relevante e a situação já estiver controlada. Os agentes da Polícia Civil saíram em cumprimento a 16 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. 80 policiais civis participaram da ação. A ação também teve o objetivo de combater uma organização criminosa com atuação em Teoflotone, responsável por crimes violentos na região. Nós conseguimos aprender documentos e telefones que, com certeza, depois de serem extraídos esses dados, possibilitam novas operações e a Polícia Civil fazendo novas visitas à casa desses indivíduos. E eles vão continuar correndo, a gente vai continuar perseguindo e vai ser assim até a gente controlar totalmente a situação e não vai demorar. O nome da Operação Omnis vem do latim e, no contexto da Operação Policial, pode ser traduzido como atingirá a todos. O delegado deixou um recado aos criminosos que atuam na região. O Estado se faz presente, é mais forte e garante o direito de todos de irem e virem com tranquilidade. E aqueles que se envolverem em crimes ou com organizações receberão a visita à Polícia Civil mais cedo ou mais tarde. A operação deflagrada nesta quinta-feira é um desdobramento das investigações sobre o desaparecimento de dois jovens ocorrido há vários dias na região. Nós tivemos já algumas informações, o inquérito foi instaurado e nós já conseguimos identificar alguns desses indivíduos responsáveis por esse desaparecimento e possivelmente uma execução desses indivíduos. Então, a partir desse momento, a gente começa a traçar agora as outras fases da investigação. Hoje, nós cumprimos alguns mandados expedidos de prisão e busca e apreensão expedidos pelo juiz, justamente para direcionar mais ainda a investigação.